Te conheci através do leitura e poesia marginal Te respeito pra caralho e acompanho tudo desde então, monstro Vem cá, qual foi a treta que deu lá na live do 360 com o Raikaz? Hungria, tribo e projota Cê parecia meio emburrado e de canto a live Meio emburrado e de canto A live toda, nem te deixaram cantar direito Te colocaram de última hora ou qual foi? KKK, please, vem pra Porto Alegre de novo E dá-lhe mais fit com o teu ezim Abraço, monstro Se der tempo, manda um frila aí pra galera Sabe, pra geral de porra, tamo junto O que aconteceu foi que, provavelmente, cara O organizador não sacava muito do que é rap Entendeu? E aí quando ele fez o cronograma Não só um cronograma, mas toda uma estrutura do que é O que é um mestre de cerimônia? O que é um cantar? O que é tipo assim Não é um produto que cê pega e sai vendendo Bota aqui Junta e foda-se Mistura tudo pelo fome Filma aí Faz alguma coisa aí Grava, filma Tá ligado? Não é essa parada Entendeu? Então eu acho que rolou só um pouco De estudo mesmo Falta de estudo sobre o que é pra poder fazer Não só, tá ligado? E os partidores completamente desorganizados Na forma da comunicação Com Com os artistas Não só comigo É porque eu tenho a cara feia, Lec Aí a galera já olha pra mim Ixi, eu vou tá bolado O cara é de cu logo Esse bigodinho aí Bigodinho, porra Aí Mas foi isso, mano Tu não ficou bolado com os caras que estavam lá? Não, fiquei bolado porque não Não, com os artistas não, porra Porque é tipo, mano Deixa eu falar real, mano Eu sou da rua, Lec Eu vim da rua Agora que tá começando a mudar um pouco a minha estrutura Do que, como eu sou E tá ligado? Mas eu ainda tenho essa veia de rua Quando eu não aturo uma coisa Eu não aturo e ponto, tá ligado? Não aturo, não gostei Do cara não estudar qual era a estrutura de rap Não respeitar os artistas Não respeitar os ouvintes Não respeitar as pessoas que estão pagando pra ver aquilo Tá ligado? E é isso, tá ligado? E tá certo Mas você tem que cobrar um personalismo pra trabalhar com você Você é um cara que tá, porra Em evidência, caralho Você puxa um bonde Mesmo que não fosse eu Mesmo que não fosse eu Mas com qualquer um outro, mano Tipo, tá ligado? A estrutura aqui que vocês Vocês sabem como é a estrutura aqui Vocês sabem quais são O que e o que vocês podem fazer O que não podem fazer Vocês, tipo assim, já disponibilizam tudo Entendeu? Quando você vai pra um local Que a pessoa já tá acostumada a fazer aquilo É tranquilo Que aí você já tá no local à vontade Mas agora quando pega Porque o rap também é muito novo, né? É E aí os caras vêem uma oportunidade de mercado Mas não sabem fazer direito É, pô Tem dinheiro, mas não tem talento Sequelar eu, sequelado Como eu trago Nada vendo Tratar os artistas Tipo assim, você tem que tratar os artistas De rap como tratam todos os outros artistas De todos os outros estilos musicais Obrigado? Porque quando falam que é o rap, é o funk É Ah, dá uma água pra eles Ah, é Aí quando é os outros Não, não, pô A gente é artista também A gente é bom, pô A gente olha aqui A gente aqui Fazendo os nossos números aí Não tem nenhum demérito em ser rap Ou banqueiro Ou caralho A gente tem várias pessoas Ouvintes no Spotify Então a gente merece respeito Sabe, mano? Essa parada Mas eu acho importante Você tem que cobrar, mano Tem que cobrar Para o personalismo do teu time Com certeza O que é isso?